Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, oito de março de dois mil e vinte e um. Está começando aqui pela Folha FM noventa e oito vírgula três, uma emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Com tudo o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, hoje segunda-feira, dia oito de março, dia internacional da mulher, vamos fazer um programa especial para você que já nos acompanha aí em nosso streaming no Facebook, no YouTube, é esse programa de hoje, é claro, é todo para o dia internacional da mulher e nós vamos falar sobre isso já já. O programa já está ao vivo no Face, no YouTube, também no podcast, logo mais, estará editado, né, pra você ouvir aí na melhor hora do dia. E assim como foi e chuvoso também no fim de semana, o tempo deve permanecer, né, hoje assim com vinte e nove de máxima e vinte e um graus de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz vinte e dois graus. Hoje no programa com o jornalista Arnaldo Neto, vamos fazer uma edição especial do programa. Aliás, quem vai fazer, na verdade, serão elas, a Rosiane Murumbi, subsecretária dos direitos da mulher, a Kelly Viter, presidente da OAB Mulher e a Suzy Monteiro, jornalista, que já estão conosco ao vivo aí por videoconferência e recebem e fazem também essa homenagem a todas as mulheres nesse nesse dia de hoje e fala das conquistas e lutas pelos direitos da mulher, a pandemia e o aumento da violência doméstica e ainda o empoderamento feminino. Não perca o programa de hoje, eu agradeço muito a vocês já de antemão, parabenizo pelo dia, espetacular, cada dia é uma vitória, cada dia é uma luta, a gente sabe, mas, né, acho que agarra e a boa vontade, a sabedoria e inteligência de vocês é extraordinariamente importante pra que nós possamos conseguir aí, né, viver melhor. Parabéns, mais uma vez e no oferecimento dos laboratórios Plínio, Bacelar, Clínica Proteus e D. Dumas Baterias, rapidamente as manchetes de hoje, porque a gente vai inverter primeiro as mulheres, né, e depois a gente fala sobre as notícias, mas só as manchetes que foram destaques no fim de semana, né, e que são destaques pra hoje, região adere a consórcio para compra de vacinas contra a covid-19, iniciativa na Frente Nacional dos Prefeitos, conseguiu assinatura de mil setecentos e três prefeituras para compra conjunta de imunizante. Campos vai vacinar idosos de oitenta e quatro anos e a oitenta contra a covid na a partir de hoje, foram três mil duzentos e oitenta doses a mais da Coronavac, então a vacinação continua hoje. Prefeitura de Conceição de Macabu fecha comércio não essencial por quinze dias. População de conselheiro Josino recebe serviços da prefeitura em no prefeitura em ação. Prefeito Vladimir e o secretário Bruno Dowire estiveram presentes. Preço da carne pesa no orçamento e consumidor deixa de comprar. Prazo de conclusão da relicitação da BR-101 será liberado nos próximos dias. Prefeitura de Campos confirma trinta novos casos de covid-19 em vinte e quatro horas, agora são setecentos e sessenta e três óbitos e está confirmado também pra hoje o início das aulas na rede municipal em pelo menos dez creches com o a parte aliás na rede pública, na rede particular com o sistema híbrido. Oi Arnaldo. Oi, bom dia, bom dia a todos, não tá confirmado não, foi suspenso por enquanto. Ah tá, 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 eu tô me baseando aqui na última informação que li, então peço desculpas e de fato eu tenho mantido um contato com o secretário Marcelo Férez até então ele não havia informado nada também oficialmente, mas você confirma pra gente, eu trago o seu bom dia Arnaldo e a gente vai então a este programa com as nossas convidadas de hoje, a Kelly Viter, a Josiane Murumbi e a Suzy Monteiro pra esse programa especial e nós vamos inverter essa ordem, né Arnaldo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar primeira edição. Bom dia Nogueira, bom dia Josiane, Suzy, Kelly, bom dia a todos os ouvintes, feliz Dia Internacional da Mulher nessa edição especial e que vamos falar justamente sobre esse tema já começando nesse bloco, só uma informaçãozinha importante, como você estava falando aí da questão das aulas, as aulas não voltam hoje, né, não, não, teve algumas mudanças e devido ao aumento de casos em campos, nós temos aumento de casos, no sábado por exemplo, recebi informação de que houve uma procura, recebi informação e o próprio prefeito falou sobre isso, uma procura muito grande de pessoas por internação nas unidades de saúde, tanto pública ou quanto privada e por isso o gabinete de crise se reúne hoje para possíveis mudanças aí nas flexibilizações que estão sendo adotadas em campos, uma vez que no país inteiro estamos tendo problemas aí com essa questão do avanço da Covid, Nogueira. É, vamos comentar isso tudo daqui a pouco na na ordem invertida do programa, só tô pedindo a Josiane aqui pra que ela abra a sua câmera, então a gente começa e eu vou começar pela Kelly Viter trazendo o seu bom dia, ela é presidente da OAB Mulher em Campos e, né, é, te parabenizando, né, agradecendo pela presença e acho que sobretudo o grupo Folha, através da Folha FM, é, dá a todas as mulheres, né, os seus direitos reconhecem essa importância até porque temos uma, não só por isso, mas temos também aqui uma mulher diretora e de fibra e de garra e de determinação, de força, coragem, né, que é também a frente do seu tempo, a frente do nosso tempo, a gente sabe muito bem disso, que é o Diva Abreu e, né, a gente faz, além disso, de reconhecer tudo, todos esses valores, a gente dá uma ferramenta importante pra vocês e acredito que pode considerar uma arma, se queira considerar assim, eu não gosto muito de falar arma, mas, né, porque a luta é de inteligência, não é de força, apesar de requisitar muita força também, mas sobretudo, né, a gente consegue oferecer a vocês a voz, o direito a voz que é, sem dúvida nenhuma, a maior ferramenta em toda essa luta. Parabéns à Kelly Vitte, presidente da OAB Mulher, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, subsecretária Josiane Morumbi, a jornalista Suzy, e a todos os que estão nos ouvindo e assistindo. É uma honra estar aqui de novo, agradeço pelo convite de estar podendo participar mais uma vez desse programa, que é muito importante. Rádio é um lugar que chega a muitos lugares que a internet não chega, a televisão não chega, então é um meio de comunicação de grande importância. Muito obrigado, Kelly. Trago o bom dia da Suzy Monteiro, jornalista que dispensa apresentação e comentário pelo seu talento e, é claro, né, a gente que acompanha o trabalho dela sabe da sua luta também. Suzy Monteiro, parabéns pelo seu dia, bom dia, muito obrigado, seja bem-vinda a este Folha no Ar especial pelo Dia da Mulher. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, Kelly, Josiane, é assim, é um prazer estar aqui, né, voltando hoje, uma participação especial ao Grupo Folha e, e você, como você mesmo disse, né, que tem uma diretora, tem alguém, uma mulher à frente, e que é ainda muito raro nas empresas, quero até abordar isso um pouco durante a nossa conversa, mas é dia de mulher, dia de luta, não é à toa que esse dia ficou marcado pela luta e é a nossa luta do dia a dia, mas é importante ter esse dia especial para lembrar, né, e conscientizar, né, e fazer aquele chamamento às pessoas da importância da mulher e da importância da mulher profissional, da mulher ser humano, da mulher na vida de todos nós, né, que na essência viemos delas, né. Perfeito, obrigado mais uma vez e parabéns. A Rosiane Murumbi, também, oi, Josiane Murumbi, perdão, é, falei certo, anotei certo, falei errado, perdão. Josiane Murumbi, que é a nossa convidada também, recebe nosso carinho, nossa homenagem, é, um bom dia especial para você, seja bem-vindo, ela é subsecretária dos direitos da mulher, é empresária também, então, é, aquelas multitarefas que só as mulheres conseguem fazer e a gente fica perdido nessa história. E é melhor nem tentar entender, porque aí fica bom pra gente. Ô, Josiane, muito bom dia, seja bem-vinda ao Folha no A, primeira edição. É, muito bom dia a todos aqui, presentes, antes de mais nada, queria agradecer a família Folha aí, de, desse, desse convite, né, de conseguir estar aqui com vocês mais uma vez. É, agradecer ao Cláudio aí, que foi incansável, né, no, nos nossos chamamentos, nossos contatos dessa semana tão corrida, Arnaldo, enfim, Suzy e a Kelly. Enfim, esse programa, né, é, extremamente importante, me sinto honrada, é, acaba que a gente tem tantas mulheres brilhantes e que mereceriam estar aqui no nosso, no nosso lugar e a gente, né, vai estar aí representando todas, né, é, a gente não consegue homenagear todas de vez. Esse fim de semana tive um, tive uma tarefa árdua para escolher, junto com alguns diretores dos hospitais, algumas mulheres brilhantes que tiveram à frente, né, dessa, dessa batalha, desse, desse, dessa pandemia, né, que a gente aprendeu, né, no dia a dia com, com ela, todos os dias, enfim. E como lembrar de todas, né, porque a gente sabe que muitas ficam ainda nos bastidores, que não são nem, né, não são reconhecidas e, enfim, e foi uma tarefa árdua, mas vamos lá, debater o tema mulher, né, que é tão importante, né, nosso dia todos os dias, né, todas as horas, enfim. Verdade. Bom, Josiane Murumbi, já conosco, Kelly Vitter e Suzy Monteiro, como a Josiane falou, são todas as mulheres representadas aqui, sem dúvida nenhuma, Arnaldo Neto, você separou aí as conquistas e lutas pelos direitos da mulher, neste primeiro bloco, mas na verdade, nós dois hoje estamos mais como ouvintes e espectadores do que como qualquer outra coisa, como profissionais, né, Arnaldo? Exatamente, né, é, como a gente combinou assim, a gente vai fazer mais uma, um bate-papo entre vocês e vou trazer também aqui o primeiro questionamento no grupo do WhatsApp da Folha de uma mulher também, que é a que sempre comenta, Silvana Venâncio, aí ela faz, no primeiro questionamento dela, ela levanta o seguinte tema, nos últimos anos, o quanto avançou e na visão de vocês, o que ainda falta para garantir os direitos das mulheres? Quais os avanços vocês destacam? Quais os conquistas vocês destacam e o que ainda precisa ser um pouco mais igualitário? Vamos começar em ordem alfabética, daí a gente vai invertendo nos próximos questionamentos, tudo bem? Então, Josiane, primeiro com você. Então, agradecer aí ao ouvinte, né, é muito importante a participação da população, porque a gente, a gente acaba tendo um termômetro, né, a gente que está envolvido diretamente na causa, a gente tem um termômetro se a gente está indo para o lado certo, o que que a gente precisa observar, que às vezes a gente envolvido na causa, a gente não consegue enxergar. Antes de mais nada, nós somos a maioria, né, em população, então isso é muito importante a gente falar aqui. E hoje, eu acho que essa parceria, né, e que a gente tão conhece, né, que é a sororidade entre as mulheres, a gente tem se ajudado muito, eu acho que uma mulher, quando ela se destaca, ela carrega muitas outras que não tiveram coragem, né, de se posicionar, de ser voz, enfim. Então, a gente, apesar de o município de Campos estar, vou falar sobre a política, infelizmente, na na última eleição, a gente teve a infeliz, o infeliz resultado de não ter nenhuma mulher na Câmara, né, no nosso legislativo, então isso acabou sendo um retrocesso para o nosso município, porque eu sei o quanto que o legislativo é importante, né, porque você, você enxerga a necessidade real de implantar determinadas leis e cobrar. Hoje, por exemplo, o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que vai ser inaugurado até o final desse mês, se Deus quiser, estamos programando para ser exatamente no dia do aniversário da cidade, dia 28, e no dia do meu aniversário. E isso foi um projeto de lei durante a nossa vereança e que infelizmente a gente não conseguiu colocar em prática. Então, a gente como mulher, em todos os ambientes de fala e de voz, a gente tendo essa oportunidade, como eu tive na política, a gente consegue enxergar onde a gente precisa avançar. Então, no campo da política, Campos infelizmente ficou fora das estatísticas nacional, onde a gente teve muitas mulheres eleitas, muitas prefeitas, né, eleitas no nosso estado. Então, isso também é um avanço, a gente tem legislativo e executivo, as mulheres à frente. Enfim, a gente observa que hoje, em todos os segmentos, a gente vê essa movimentação das mulheres. Hoje eu vou fazer, eu tive a honra de ser convidada pela Ferrião para fazer parte de um grupo de mulheres que vão representar a indústria. Então, a gente observa o quanto isso é importante, porque antes a gente, eu olhava para a nossa produção lá na empresa e só via homens. Hoje eu encontro soldadoras e mulheres ocupando vagas e funções que eram só, só de homens, pintoras industriais, enfim. Eu também tive a oportunidade esses dias de conversar com uma representante do Sindipetro e ela falou que ela tem um movimento, vou até conhecê-la essa semana pessoalmente, né, por conta dessa pandemia, a gente conhece muito as pessoas através, né, de vídeo, de chamada, enfim. E ela falou que ela tem um movimento por mais mulheres offshore. Eu também já trabalhei na área offshore, eu sei como que o ambiente é, chega a ser hostil de tão masculino. Enfim, então a gente tem muitas lutas, muitas vitórias, mas a gente tem muito espaço ainda para ser alcançado. Então, assim, nesse período da pandemia, quantas mulheres, né, enfermeiras, médicas, auxiliares de enfermagem, enfim, quantas mulheres ficaram à frente e a gente tem todo esse, essa característica, né, de pegar uma função e conseguir fazer com que essa função, ela tenha que ter um pouquinho de perfeição. Enfim, eu acho que a gente tem avançado. Kelly? Kelly Vitte? Por favor. Ah, obrigado. Então, primeiro, lembrar de agradecer as mulheres que já vieram há muitos anos lutando para que a gente tivesse alcançado os direitos que nós conseguimos conquistar, que elas conseguiram conquistar para a gente, né, então a gente tem essa reparação, né, esse reconhecimento com todas essas que lutaram, porque para a mulher sempre foi muito difícil, né, a mulher sempre ocupou um lugar de submissão ao homem, né, para ela cabia apenas o espaço privado, o espaço da reprodução e o espaço dos cuidados. E a mulher é muito importante, ela tem o seu papel muito importante, porque todos os seres, nós todos, a gente vem do útero, né, do útero de uma mulher. Então, se não for a mulher, não tem nem a continuação da espécie, né. Então, é... Foram lutas importantes que marcaram a história, né, acontecimentos muito importantes e uma das primeiras conquistas e que eu acho que é de suma importância e que traz um poder enorme para qualquer pessoa é o estudo. Então, lá em 1789, a mulher pôde ingressar na universidade e isso fez com que ela pudesse ocupar espaços de trabalho que antes eram ocupados só por homens. Mas, até hoje, você vê de 1789 até hoje, a gente ainda tem muitas dificuldades, porque apesar das mulheres terem mais instruções, elas ocupam menos espaços de poder, elas estão mais desempregadas do que os homens e isso independente da... independente da... do nível de escolaridade. E agora, em 2020 e 2021, essa ocupação da mulher no trabalho foi muito ruim, porque as mulheres perderam muitos empregos. Mais de 504 mil mulheres foram desempregadas na pandemia. Depois a gente tem... eu fiz uma colinha aqui dos anos, então eu vou dar uma lida aqui nos anos, porque são muitas datas para poder guardar. Em 1927, também uma data muito importante também, a gente teve o primeiro alistamento de uma mulher, que foi a Celina Guimarães, no Nordeste, que ela se alistou para vir candidato, para se eleger, né? E ela não pôde, porque eles alegaram de que esse era... não era a função da mulher, que a função da mulher era cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí a gente só foi ter direito ao voto em 1934, mas se lá, em 1927, nós tivéssemos conseguido, ela tivesse conseguido, né? Esse direito de participar das eleições, nós seríamos o primeiro país no mundo a ter mulheres participando das eleições. Mas o machismo falou mais alto e as mulheres tiveram, mesmo estando ali na Constituição, porque a Constituição dizia que qualquer cidadão podia participar. E mesmo estando na Constituição, as mulheres tiveram que continuar lutando para poder provar que elas tinham legitimidade para poder disputar as eleições. E a gente vê que a gente ainda tem uma dificuldade enorme para a gente ter mulheres na política. No ano passado, lá pela OAB Mulher, a OAB Mulher fez um curso de formação online gratuito de formação política para as mulheres, para poder capacitar essas mulheres para que elas pudessem participar de uma forma mais igualitária nas eleições. E ainda assim, nós não tivemos mulheres nenhumas eleitas aqui. Então, foi um retrocesso muito grande. E aí, a gente tem em 72 o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher passa a poder trabalhar sem a necessidade da autorização do homem, porque para ela trabalhar, ela podia, ela precisava que o marido autorizasse ou o pai autorizasse ela trabalhar. E vem também, ela passa a ter poder sobre os próprios bens dela sem que isso se comunicasse com os bens do marido. Porque todos os bens que ela tinha, que ela adquiria, ela não podia adquirir, era tudo em nome do marido. Depois, a gente tem em 77 a separação judicial, a mulher pode se divorciar, só que apesar da gente ter essa legislação permitindo o divórcio, as mulheres ainda sofreram muitas humilhações, muitas violações por conta disso, porque elas eram taxadas como mulheres vulgares, não é? Como mulheres da vida, se elas se divorciassem. Então, isso, e isso acontece até hoje. Muitas mulheres não se divorciam, se mantém num relacionamento abusivo, com medo do que a sociedade vai falar. Então, é preciso desconstruir esse pensamento, né? Esse pensamento machista, porque atrapalha e muito a vida da mulher. Depois, a gente teve em 77 a divisão do poder familiar, porque só o homem, ele era detentor do, do, da guarda dos filhos, e aí a mulher também passa, gente, ela gere, né? Ela carrega a criança ali, ela amamenta essa criança, ela cuida, ela educa e ela não tinha o poder sobre os filhos, o poder estava aos homens, e aí vem esse avanço também em 77. Depois, a gente tem em 85, a primeira DEAN, em São Paulo, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher. Em 87, é, um outro avanço importante também, é que não, a empresa não podia mais demitir a mulher por ela não ter ali uma autorização do marido, porque como eu disse lá atrás, ela precisava ter autorização do marido, se ela não tivesse, ela tinha, ela era, ela não podia trabalhar. E aí, em 89, veio previsto na CLT que a rescisão do contrato, do contrato trabalhista com a justificativa do não consentimento do marido, já não tinha mais que estar em vigor. Em 77, a gente tem a lei das eleições, que vem trazendo as cotas, que até hoje não é respeitada, e a gente tem um índice baixíssimo de mulheres, a gente tem uma subrepresentatividade enorme de mulheres no poder, em todos os níveis, seja municipal, estadual, federal. Em 2002, a gente tem a dissolução do casamento, não se pode mais dar, pelo fato da mulher não ser mais virgem. São muitos avanços, né? E aí, em 2006, a gente tem um divisor de águas, que é a lei Maria da Penha, né? Que ela vem para poder equiparar os gêneros e para poder vedar toda e qualquer violência praticada no âmbito familiar contra a mulher. Depois, em 2015, a gente tem também uma lei muito importante, que é sobre o feminicídio, que ela vem tipificar como feminicídio, né? O crime praticado contra a mulher pela questão de gênero. Em 2016, a gente tem para as advogadas uma legislação muito importante também, que é a lei Júlia Matos, que permite com que a mulher tenha ali a licença maternidade respeitada, porque muitos juízes não alteravam a data da audiência quando solicitava ali para poder redesignar audiência. Eles achavam que a mulher tinha que subestabelecer um outro advogado ou que ela tinha que ir a si mesmo, não respeitava. Então, não respeitava o período de amamentação, não respeitava o período pós-parto e aí vem essa lei que é muito importante para nós advogadas, ela também proíbe que a gestante passe nos detectores de metais, destina vagas reservadas dentro das garagens dos fóruns, para as advogadas e também o direito de acesso à creche, aos órgãos, né, da justiça. E a gente tem também o plano da valorização da mulher advogada, que a OAB traz o direito de ter a anuidade reduzida ou até a isenção da anuidade nesse período. Então, a Constituição Federal, ela vem lá desde 1988, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos, garantias e deveres, mas há uma dificuldade muito grande do legislador respeitar essa determinação que está lá na Constituição Federal, né, e aí uma prova disso é a licença maternidade, porque se homens e mulheres têm direitos iguais, deveres e garantias, né, a mulher tem três meses, quatro meses de licença maternidade, quando o Ministério da Saúde diz que a gente tem que amamentar por seis meses, né, então ela tem quatro meses de licença maternidade e seis meses para poder amamentar. E ao homem, cinco dias de licença paternidade, o que mostra, mais uma vez, que os legisladores colocam a mulher num lugar, no lugar de submissão, no lugar de cuidado, no lugar de estar na casa cuidando da família, como que se isso fosse um dever só, uma obrigação só dos homens, quando na verdade é uma obrigação de ambos, né, o ECA diz também que é responsabilidade, né, de todos, do pai, da mãe, da sociedade de cuidar. Então, são esses os avanços, são são importantes avanços, mas ainda há necessidade de que a gente tenha, a gente tem ótimas legislações, mas a gente precisa que essas legislações, que a lei esteja na vida da mulher, que é o que muitas vezes não acontece, a gente tem ela no papel, mas a gente tem ela, não tem ela na vida da mulher, então é importante que a gente tenha políticas públicas voltadas para garantir o direito das mulheres. Muito bem, Kelly. Jornalista Suzy Bonteiro. Eu reconheço vários avanços e esses vários avanços que a Kelly aí elencou, Josiane também, mas são avanços que ainda são pontuais, ainda não fazem parte da vida da mulher como um cotidiano, como uma coisa normal. Eu vou abordar aqui, né, três aspectos, mas que são todos unidos num só. A Kelly falou aí da questão do ensino, que é fundamental para libertar e para dar voz e para fazer essa mulher caminhar sozinha. Ontem o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, divulgou um relatório que mostra que em 2020, durante a pandemia, foram registrados 12 casos por dia, por hora, desculpa, de violência contra a mulher no Brasil. Isso é uma coisa muito grave, foram 105 mil casos de violência contra a mulher nesse período em que mulher e marido foram obrigados, companheiros e pais, né, e avós, foram obrigados a conviver juntos numa mesma casa, forçados por conta da pandemia. Acredito que a gente vinha avançando, sim, a gente vinha avançando com a Lei Maria da Penha, a gente vinha avançando com esses, né, diversos meios de proteção, que não é tratar a mulher de uma maneira diferente ou privilegiada, é olhar as diferenças que a mulher tem em sua vida. Ela tem os filhos, isso é um cuidado, isso não é uma coisa que irá mudar, uma mentalidade que vai mudar de uma hora para outra. Acho até que não muda porque a gente consegue fazer estudo, a gente consegue estudar, trabalhar, quem consegue estudar, né, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filhos, mais tarde cuidar dos pais, né, a mulher é cuidadora em sua essência, eu acho que, né, desde sempre, e essas diferenças precisam ser observadas, essas diferenças precisam ser entendidas. E além da violência, né, contra a mulher, que aumentou, assim, absurdamente, houve esse aumento na pandemia, mas já era uma coisa que vinha se desenhando, parece que a gente, eu, assim, enquanto jornalista, e que acompanhei já números casos de violência, parece que eu ouvi, nesse caso, até um retrocesso, é como se houvesse uma permissão para que, não é uma permissão, entre aspas, para que isso voltasse a acontecer. E, assim, acho que a nossa lei, a nossa legislação tem muita responsabilidade disso também, o não cumprimento das regras e das determinações de um marido agressor, de um agressor, né, respeitar o distanciamento, não é distanciamento, mas, enfim, as leis que impedem que esse agressor chegue perto da mulher, é uma coisa que não atinge só a periferia, é uma coisa que atinge todas as classes sociais, já visto o que aconteceu ano passado, no Natal, de uma juíza que foi assassinada pelo marido na frente dos filhos, né, no Rio de Janeiro, então foi assim, ali é a demonstração de que, independente do cargo que você tiver, independente do que você tiver, você ainda é vista como propriedade de um homem, e isso sim precisa mudar, acredito que isso muda como? Um estudo, sim, com a liberdade financeira que é fundamental, não é apenas a mulher ter um posto de trabalho, importantíssimo ter esse trabalho, para esse sustento, esses números que a Josiane trouxe, né, de 500 mil desempregados, é uma coisa assim, né, é um universo, é um campus inteiro, desempregado, mas é importante também que as mulheres comecem a se ver cada vez mais em cargos de liderança, que elas consigam se ver cada vez mais representadas, não como, ah, tem uma mulher diretora, tem uma mulher em um cargo, tem uma mulher secretária, mas tem mulheres secretárias, é uma coisa comum, ter mulheres diretoras, ter mulheres à frente de empresas, de negócios, empreendedoras, que seja comum, para que elas possam se olhar e se inspirar, se espelhar naquelas mulheres. É ontem, essa semana tem um lançamento de uma, e aí já falando, né, da mulher negra, que é um caso a parte, né, na violência, na ocupação de liderança, e hoje, essa semana, tem o lançamento de um livro da Raquel Maia, que é uma, uma empresária, né, que chegou à cadeira número um, né, da, do empresariado brasileiro, que já é chamada e é estar em posto de comando de qualquer lugar, lançou agora até o livro e uma empresa dela, ela deixou o emprego que ela tinha, né, na Lacoste, a moceira da Lacoste de anos e foi empreender nesse campo de uma visão mais de diversidade e de olhar mais, né, para para as mulheres, de, para incentivar as mulheres em lideranças, mas é um caso que é, não é único, mas é um caso, né, quase único. Então, você vai ver em todos, na maioria da, de matérias que vou ter essa, essa semana e na outra, né, que aí tem mais ebulição de, nesse assunto, é Raquel Maia, mas quantas outras que poderiam estar à frente e com o devido estudo e com o devido incentivo e com a confiança, que muitas vezes a mulher não tem aquela confiança e que ela vai conseguir sair e empreender e vai por, não tendo o aval de um homem, mas por conta própria, porque se a mulher consegue gerir uma casa, trabalhar, cuidar dos seus filhos, estudar, ela consegue qualquer coisa, porque não é uma tarefa fácil. E, assim, voltando um pouquinho na questão da violência e até comentando aqui com Kelly, assim, mais diretamente, né, que é advogada, e ainda hoje, apesar desses avanços, apesar da lei Maria da Penha, o ACF julga essa semana a questão da, da legítima defesa da honra, né, que é um argumento ainda hoje usado por homens que matam mulheres. Então, assim, é o cúmulo, né, de uma sociedade machista como a nossa, de ainda hoje justificar que uma mulher não pode sair de um relacionamento, muitas vezes, na maioria das vezes abusivo, ou ela pode deixar de gostar da pessoa, a pessoa não é, nós somos tantas, né, nós como seres humanos somos tantos, né, em todas as nossas fases da vida, pode deixar de gostar da pessoa, separa, segue a vida, né, e ainda hoje os homens matam e matam mulheres e matam mulheres independente aí, voltando, né, de qualquer classe social. Mulher hoje ainda é vista como um objeto do homem, é minha propriedade e se eu não tenho, ninguém vai ter. E isso acho que é uma questão que a sociedade precisa se atentar, porque os números cresceram, os abusos continuam e cresceram e se a gente não der e não levar, sabe, uma dar a mão à outra, para que isso evite, porque é uma situação muito complicada, eu não, não imagino que é você viver em uma mesma casa com um abusador, né, e aí pode ser da questão sexual, pode ser da questão psicológica, que quantos homens fazem abuso psicológico, de tal forma que a mulher acaba se sentindo diminuída e não consegue dar esse passo pra frente, pra sair dessa, dessa história, né, tão triste. Então, eu acho que é esse caminho, é voltar a saber que não é, não é normal, não é um caminho comum e que só dando a mão, uma dando a mão à outra e alertando e falando, e falando sobre isso não só essa semana, não só em março, mas em todos os meses, lembrar que a mulher precisa estar protegida por isso e também incentivada a dar seus passos e a caminhar. É uma sociedade com um olhar feminino, com um olhar, tem um olhar mais social, um olhar que vai beneficiar todo mundo, não só a mulher, mas também aos homens e aos outros gêneros. Muito bem, são 7h44, pra variar o homem só entra pra atrapalhar, né, e me sobrou esse papel aqui, eu vou, eu vou precisar que as meninas me deem licença um instante, a conversa é extremamente bacana, importante, eu acho que é cada um alertando aí pra necessidade de se manter essa bandeira erguida todos os dias. E Arnaldo Neto, então a gente faz um brevíssimo intervalo comercial e volta e entrega aí mais uma vez os microfones a vocês, ok? São 7 horas e 45 minutos, hoje o Folha Noir especial, Dia da Mulher, homenageando todas as mulheres, e aliás, a nossa programação hoje toda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, estamos recebendo aqui a Josiane Morumbi, a Kelly Viter e a Suzy Monteiro, aliás, várias pessoas já postando aí, comentando e falando sobre essa questão de vocês estarem aqui hoje e representando muito bem todas as mulheres. Parabéns! 7h45, Folha Noir especial mulher, oferecimento dos laboratórios Plínio Vacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.